A Mariga Mulher Desamada A Mariga Mulher Desamada A Mariga Mulher Desamada Sorriso bandido no rosto Dizendo amor, como vai? A Mariga Mulher Desamada Coração sem dono Quem se entrega a esse tipo de amor Passa a noite sem sono Sou um deles que se entregou A dor e o prazer Todo castigo na vida era pouco Pra tentar te esquecer Amanhece mais um dia eu aqui Trancado nesse apartamento Não sei onde ela anda Mas eu sei Que é com outro que ela está Mas em casa ficou Quem me ama Querendo meus beijos Provar E eu como um louco Na espera da outra voltar E mais tarde Ela chega com sono E o perfume de outro rapaz Sorriso bandido no rosto Dizendo amor, como vai? A Mariga Mulher Desamada A Mariga Mulher Desamada Coração sem dono Quem se entrega a esse tipo de amor Passa a noite sem sono Sou um deles que se entregou A dor e o prazer Todo castigo na vida Todo castigo na vida era pouco Pra tentar te esquecer A Mariga Mulher Desamada Coração sem dono Quem se entrega a esse tipo de amor Passa a noite sem sono Sou um deles que se entregou A dor e o prazer Todo castigo na vida era pouco Pra tentar te esquecer Te esquecer